Os bancos digitais estão se tornando cada vez mais comuns entre a escolha das pessoas que buscam por uma conta. O que leva a grande popularidade desses bancos é a praticidade e a economia que eles oferecem, sendo possível usufruir de todos os seus benefícios de forma gratuita ou barata e conseguir realizar toda essa manutenção do conforto da sua casa. Então, para você escolher o melhor banco digital, fica atento a essa lista que a gente vai falar para vocês agora. Seja bem-vindo ao canal Aplicativo Grátis e já aproveita e deixa aqui o seu like, assim vamos conseguir trazer mais conteúdos como este para você. O primeiro banco é o Banco Pão. Esse banco possui muitas vantagens, entre elas a conta gratuita e um cartão de crédito sem anuidades. Seus cartões estão disponíveis com a bandeira Visa e Mastercard, o que permite que você escolha qual te agrada mais. Além disso, o Pão oferece até 30 saques, TEDs e depósitos por boleto gratuitos por mês. A criação de uma conta nesse banco é simples e rápida, sendo feita totalmente pela internet. O segundo banco é o Banco Next. Esse banco foi criado em 2017 pelo Bradesco e tem o interesse de garantir ao cliente uma conta gratuita com flexibilidade, com a flexibilidade de um banco digital, garantindo assim um conforto e praticidade para o seu cliente. Esse banco fornece saques ilimitados na rede Banco 24 horas ou nos caixas eletrônicos do Bradesco. Seus cartões estão disponíveis na bandeira Visa, só na bandeira Visa no caso, e contam com uma conta sem anuidade simples, mas também tem a outra conta que é prêmio, que profissionalmente é paga. O benefício desse banco é ele estar agregado ao Banco Físico Renomado, que é o Bradesco. O terceiro banco é o Banco Inter. Esse banco está no mercado desde 1994, sendo um dos bancos digitais mais antigos do Brasil. Esse banco não tem taxas de manutenção e permite saques e transferências, TEDs e também TEDs de maneira gratuita. Em relação às transferências internacionais, esse banco possui muitos diferenciais, pois na sua conta possui um das menores taxas do Brasil. O quarto banco é o Banco Neon. Esse banco possui a grande vantagem de ser simples e intuitivo para cadastros, além de não possuir anuidades. O Banco Neon não há taxas para transferências e é permitido um saque gratuito por mês. Mas, para quem costuma utilizar o cartão de crédito com frequência, saque gratuito por mês pode ser feito com a frequência de 3 vezes por mês, né? Porque quem tem muita rotatividade... O quinto banco é o C6 Bank. Esse banco disponibiliza diversos serviços financeiros para seus clientes, como o serviço de conta global, que permite guardar seu dinheiro em dólar. Perfeito para quem gosta de viajar ali ou fazer as compras internacionais. Seus cartões de crédito e débito não possuem anuidades e nem tarifas. Além disso, a conta permite saques, TEDs e transferências sem taxas e possui um diferencial exclusivo, que é um sistema de pontos para você resgatar produtos ou passagens aéreas. Esse é bem bacana. O sexto banco é o Nubank. Esse já é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente por oferecer transferências gratuitas para outros bancos. E o seu dinheiro ali ligado ao CDI, né? Atualmente, a empresa trabalha como uma instituição de pagamento, pois ainda não conseguiu seu licenciamento para atuar como um banco. A grande desvantagem desse banco é não permitir saques gratuitos por mês, tá? O sétimo banco é o Banco Original. Esse banco possui um sistema de cashback, que é ótimo para quem quer economizar, né? Porém, ele possui algumas desvantagens, como a cobrança de tarifas de manutenção. É um pacote com custo fixo, que ele vai te oferecer saques, transferências, TEDs e extratos de maneira ilimitada. Além disso, é disponibilizado dois cartões, um com anuidade e outro sem. E esses foram os sete bancos digitais. Vale lembrar que a grande capacidade de todos eles é resolver todos os assuntos, assim, burocráticos, sem precisar ir em uma agência, né? Você faz tudo de casa mesmo. Com isso, finalizamos o nosso vídeo. Aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa a notificação para você não perder nenhuma novidade. Deixa aqui nos comentários qual desse banco você já conhecia ou já faz uso e se você gosta dele ou não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!